Aí São Pedro perguntou, e eu, como é que eu tô lá na terra? Aí o defunto falou, o senhor tá rico, São Pedro? O senhor tá em supermercado, São Pedro, farmácia, São Pedro, hospital, São Pedro, o senhor tá muito rico. Aí Jesus disse assim, e eu, eu tô querendo voltar lá, como é que eu tô? Aí o defunto... O senhor pensa que nós tem vontade de votar? Nós não tem vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, só o governo falar assim, não é obrigado votar, ah, nós faz um feriadão e vai pescar. Pode ser. Pode ser, não. Nós tá desiludido pra esses candidatos. Antes da eleição, lava até a nossa cueca. Depois, a gente precisa, o danado, a gente chega lá, vem aquela tarde de secretário e fala que ele tá de reunião, reunião. Essa conversa de reunião é uma mentira que vai, já... O que falta é a fé. A fé ajuda muito. Jesus precisa voltar. Ah, Jesus precisa voltar, mas tem que voltar de um jeito muito especial. Que se não do jeito que o povo tá, vão tacar ele na cadeia como refém e vai fazer ele sortar todos os pecadores do inferno. Oh, cari, esse rio também, o que tinha de dar, já deu. Tá dando aí, meu filho? Não, tô esperando o senhor, pra abençoar o rio. Agora, não tem mais peixe. Antigamente, nós precisava de uma mistura, seu vigário. Nós vinha no rio e tava arrumado. Agora, é, envenenar tudo. É a civilização, meu filho, que, em parte, é inimiga do homem. É, Raimundo, Jesus precisa voltar. E ele voltará, meu filho. Ah, não volta não, seu padre. Eu estive conversando com a escrita minha falecida essa noite, e ela me contou uma conversa que ela escutou lá no céu. Diz que tava Jesus, São Pedro e São José. Então, tinha chegado um defunto fresco da terra. Aí, São José falou pro defunto fresco. Como é que tá a minha situação lá na terra? Aí, diz que o defunto falou. Sua situação? Ih, nossa, São José, você tá rico lá embaixo. Ah, você tem supermercado, você tem açougue, tem sapataria, você tem tudo, tá rico. Aí, São Pedro perguntou. E eu, como é que eu tô lá na terra? Aí, o defunto falou. O senhor tá rico, São Pedro. O senhor tá em supermercado, São Pedro. Farmácia, São Pedro. Hospital São Pedro. Água São Pedro. O senhor tá muito rico. Aí, Jesus disse assim. E eu? Eu tô querendo voltar lá. Como é que eu tô? Aí, o defunto falou pro ele. Não volta não, porque olha, lá embaixo o negócio tá todo na sua carcunda. É, Deus lhe paga, Deus lhe ajuda, Deus lhe endolo. Olha, não vai lá que o pessoal vai cobrar tudo. Mudando de assunto. Você sabe o que está acontecendo com a égua do Coronel Libório? Ah, a égua tá boa, por quê? Soube de alguma coisa? Morreu? O que que é? Não, não. É que faz tempo que eu não a vejo. Ah, tá com saudade da égua, hein, São Pedro? Tá lá no pasto lá, sai lá e vê. Está bem, Deus ajude que pegue bastante peixe. Deus ajude, hein? Mas tem que fazer alguma coisa também, não é só largar na mão dele, não. Olá, quanto tempo. Ah, seu padre, eu precisava muito falar com o senhor. Queria que confessasse seu filho. Ele tá muito mágico. Agora não posso. Apareça lá na igreja. Oi, vocês vieram pescar também? O rio tá ruim, não tá nem beliscando hoje. Não, não, eu não venho pescar. O senhor Pinto é que quer falar com você. Tá melhorado, né? Tá decorado, olha a coisa. Tá de oieira já quem viu você e vê agora, hein? Tá nada, tá a mesma coisa. Não é coisa nada. Seu Pinto tava de cama, agora tá em pé, tá andando. É, não tô bom não, muita fraqueza. Ah, dá graças a Deus, hein, São. Ah, eu acho que Deus inteja e esqueceu de nós. Ah, não fala bobagem, Deus não esquece ninguém, Deus é muito bom. Mas o senhor até tá com sorte. Aí, ele tava de cama, seu Pinto tava lá largado, agora seu Pinto já levantou. É só a senhora dar uns remedinho pra ele, que é pra ele frutificar. Ele tá bom, olha a cara dele. Não tô bom não. O doutor disse que eu só tenho uma semana de vida. Como você sempre foi nosso amigo, eu quero dar em ação pra você. O que? Você quer dar sua mulher pra mim? E o que que eu vou fazer com isso? Ah, ela é uma boa mulher. Eu não moro sossegado se ela não ficar amparada. Não, não, de jeito nenhum. Vai procurar algum parente dela. Ela não tem, você que precisa tomar conta dela. Você vai tomar conta de mim, Raimundo? Eu não vou tomar conta de ninguém, porque tomara eu cuidar da minha vida. E depois, tá tudo errado isso aqui. A senhora tem que aguentar com seu Pinto até a hora da morte. Não vem pegar espreito perto de mim, não, que vai o cavalo, o espreito, todo pra dentro do rio. Ah, planta batata. Ah, planta batata. Meu, por favor! Ai, tem um homem morrendo afogado lá, gente. Ai, filhos de manilha! Encontra a óbica, gente! Airei pra fora! Levanta a cabeça, DELDA! A CIDADE NO BRASIL O moço, se você não tirar a bunda dele de dentro da água, você vai secar o rio. É de manhã, vou trabalhar.